no meio rural onde se desenvolve a agricultura familiar que constitui a base para garantir o sustento e a economia familiar. As mulheres são as principais impulsionadoras do processo, mas que nem sempre têm a seu favor as condições técnicas e materiais para produzir o suficiente e vender o excedente. Com vista a empoderar estas senhoras do campo e aumentar os níveis de produção, a Administração Municipal do Negaje está a implementar o projeto de preparação de terras que serão entregues às famílias. Um desafio que vai beneficiar perto de mil famílias. Nós do município do Negaje preparamos 200 hectares mecanizados. Temos as culturas que fomos contemplados, que é a banana, o café, a soja e o milho. Para ver se com esses campos mais alargados conseguimos produzir mais e o excedente que é para ir para o mercado, tanto faz provincial como municipal. Foram cadastrados alguns agricultores e pequenos empresários no sentido de beneficiarem viaturas para ajudar no experimento dos produtos. Na regidoria de Quindinga estão a ser lavrados 200 hectares. A satisfação das mulheres que já sacam o tipo de sementes a serem lançadas nesta época agrícola. Uma responsabilidade assumida pelos operadores destas máquinas, que diariamente desbravam cerca de 4 hectares. Já têm feito, elas já podem fazer. Já podem fazer a plantação, só independentemente da administração, como é que vai fazer o apoio das sementes. O trabalho quadrado no processo de combate à fome e à pobreza está direcionado principalmente às mulheres do meio rural.